Em menos de 24 horas, policiais militares do 33º Batalhão de Polícia Militar tiraram de circulação, Cláudio Canuto, de aproximadamente 40 anos de idade. Ele é o principal suspeito de assassinar o mototaxista Paulo Santos, de 26 anos de idade. O crime aconteceu na noite de ontem em Cidade Ocidental. O crime causou muita repercussão nas redes sociais. Paulo Santos, a vítima, era um trabalhador. O crime aconteceu na noite da última sexta-feira, dia 28. De acordo com informações repassadas pela polícia militar, o autor estaria discutindo e ameaçando sua ex-companheira. E Paulo teria saído em defesa dessa mulher. Foi quando Cláudio Canuto, de forma covarde, desferiu um golpe de faca na região do pescoço do mototaxista. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Cidade Ocidental, mas não resistiu aos ferimentos. Equipes do 33º Batalhão de Polícia Militar, Rotam e Cepechoque iniciaram uma busca na tentativa de capturar o suspeito, que se embrenhou e fugiu por uma mata na divisa dos municípios de Lusiana e Cidade Ocidental. Como foi que você chegou lá na casa da sua ex-mulher? Você lembra o que aconteceu? Por que da briga, Antônio? Você se recorda como foi que você desferiu a facada do Paulo? Por qual motivo foi que aconteceu? O que você foi fazer lá na casa da sua ex-mulher? O que você bebeu, para esquecer ou para comemorar? Estou muito esquecendo, mano. Conta pra gente como foi que aconteceu. Está arrependido? Está arrependido porque matou ou está arrependido porque foi preso, Antônio? O que você não podia fazer, você já fez ontem. Agora é pagar, Antônio. Não é verdade? O que te espera agora? O que você acha que vai acontecer a partir de agora? Pagar? E depois? Se um dia sair de lá, pretende voltar para o Antônio ou não? O que você espera? A prisão se deu após várias tentativas, diligências em vários endereços, buscando informações de pessoas. Nós fizemos isso durante todo o dia, a partir de ontem à noite, no momento do fato, e até agora, a partir das 18 horas, no momento da prisão do elemento. Isso se deu através das informações. Nós fomos buscar essas informações com as pessoas, com os parentes, com testemunhas, com vizinhos, até que chegamos aí, nesse local onde eles estavam, misiados lá, e conseguimos fazer a prisão dele. Nós tivemos aí, menos de 24 horas do fato, não cessamos as nossas diligências, as nossas campanas, até chegar na autoria, na prisão do suposto autor desse fato, né? A gente percebeu que ele estava aí, completamente embriagado, não se sabe se ele está arrependido ou se ele está comemorando. Com ele também foi apreendido aí, uma faca que possivelmente foi utilizada aí no crime, os processos dessa informação? Sim, a faca, a arma branca aí, a faca que nós localizamos próximo aí, lá no momento da prisão, tem vestígio de sangue humano, que pode ter sido a mesma arma utilizada no fato de ontem à noite. Com imagem de Israel Matheus e colaboração da página Radar Ocidental, Fábio Mossoró, para o Broncas do Entorno.